No Rio de Janeiro, prefeitos e prefeitas de todo o estado entraram em contato com os programas sociais do governo federal. A caravana federativa na capital fluminense terminou nesta sexta-feira com mais de 2 mil atendimentos. Foram dois dias de encontro com a participação de técnicos dos 37 ministérios e de alguns ministros. O objetivo é aproximar os prefeitos dos produtos e serviços do governo federal por meio do atendimento direto com os ministérios e bancos públicos. Recentemente eu estive em um congresso na ONU e onde mais se falou é na questão local, é de você levar as decisões mais próximo das cidades, porque é lá que as coisas acontecem. A maioria do povo brasileiro vive nas cidades. O governo federal, nesse esforço da caravana, quer estar em diálogo com os prefeitos, ouvindo, recebendo propostas e explicando também ações do governo. É fundamental fazer isso. Muitos processos, que às vezes ficam emperrados por anos por questões de pequenos detalhes, são resolvidos na hora em reuniões presenciais entre os prefeitos e os técnicos do governo federal. Para nós, prefeitos, principalmente do interior, aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma dificuldade muito grande de se locomover até a capital, que é Brasília. Quando a gente chega na capital, cada ministério é distante um do outro. E para marcar um horário no ministério e no outro, a gente já vai gastando muito tempo. Então, esse momento aqui, onde Brasília veio até a gente, é uma coisa que para a gestão, para a prefeitura, é inexplicável de tão bom. Por quê? A gente consegue trazer o nosso time, distribuir em cada ministério e conseguir não desagarrar as nossas demandas, mas fazer com que tudo ande, até mesmo que a gente aprenda. A primeira edição da caravana foi realizada em Salvador no mês de agosto. Segundo o secretário nacional de assuntos federativos, André Ceciliano, a próxima cidade a receber o evento será Porto Alegre, em outubro. Faremos agora a próxima, no dia 19 e 20 de outubro, em Porto Alegre. Mas só agradecer a participação, a presença, mais de 2.500 atendimentos. Mais do que isso, a resolutividade.